No forno, gente, acho que os dois vão caber, eu já medi lá Coloquei aqui em cima da mesa, ó Paramos aqui, ó, pra comer Seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem, porque aqui vai bem, graças a Deus Iniciando mais um vídeo, gente, pra quem é novo, já se inscreve no canal, viu? Deixa o seu like, que é muito importante, gente, o seu like aqui é muito importante Então deixa o seu like Hoje tá um dia, assim, tão bonito e tão caloroso Tá um calor aqui, gente, e calor e sem água Vai fazer três dias que nós estamos sem água aqui, sobrevivendo, né? Mas vamos indo, né? Então, bora pro vídeo Acabamos de pedir, gente, uma marmita hoje Porque, infelizmente, aqui em casa não tem mais água Tá difícil até pra lavar a louça ali Vou mostrar pra vocês, a torneira da pia quebrou E eu tô pegando água da pia do banheiro por enquanto Então eu pedi uma marmita pra gente comer Aí eu vou no mercado mais tarde e vou comprar água pra nós fazer a janta Então, essa é a comidinha, gente, ó Veio peixe e frango à parmegiana Mais macarrão, farofa, arroz e feijão E saladinha também de beterraba Então esse aqui é o nosso papai de hoje Vamos já almoçar agora, né? E eu tô aqui com a louça pra lavar Vou até mostrar pra vocês Mas a louça não é de hoje não, viu? A louça é do café da manhã E tem um pouquinho de ontem Aí o que que acontece? A nossa torneira quebrou, né? E não tá saindo água lá Aí tem que pegar água aqui do banheiro pra lavar a louça Porque do tanque ou aqui de fora não tem água, gente Vai fazer uns três dias que a gente tá sem água E pela graça de Deus, graças a Deus A gente ainda tem um pouquinho na caixa, né? Mas eu vou ver se eu vou agora lá comprar água Vou ver se eu compro uma água pra gente fazer o nosso papai da noite, né? Pra gente ter agora de manhã eu pedi o papai Pra gente comer, a gente comer o papai Entrei em contato lá, gente, com o da ERP, SAESP Acho que agora é SAESP, né? De Ribeirão Mas na onde mesmo? Na energia, do abastecimento Uma coisa assim Me passaram o número de fruto rolo Ficar muito tempo assim sem água não dá Ainda mais com esse calor, né? E aí a louça tá aqui Agora eu não sei, gente Se eu pegar a água pra lavar Aí a água, imagina, se já termina E a gente fica zerado Não sei quando que a gente vai ter Outra coisa também que eu tô pensando Eu falei lá na casa do meu irmão que eu tenho um galão azul aqui E que esse galão lá Pegar água Pelo menos pra nós tomar banho, né? Porque aí a gente vai economizando um pouco a água lá de cima Pra tomar Né? Ou comprar Aí eu não... Na verdade eu nem sei o que eu tenho que fazer, viu? Não está assim, gente Essa loucinha, ó Que tá aqui Aí eu não sei se eu lavo, né? Não tem muita coisa, não É pouca coisa Aí eu não sei se eu lavo ou se eu deixo aqui por enquanto Pra ver o que vai resolver da água Me dá pra não Me dá pra não Me dá pra não Vai eu voltar E a mão E a mão Tchau. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need? Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down. But I hope that you give me one more chance to make you mine. What if I said I'm sorry? 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 What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you laugh? Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you smile? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Didn't I make you laugh? I did not make you laugh. I love you. I can show you all. aid you! What time? Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. A capa de sofá é outra coisa, né, gente? Outra coisa. Coloquei a capa de sofá aqui, né? Que é a manta, né? Que eu fiz ela em duas. Agora eu vou passar um mopa aqui no chão. Porque tá bem sujinho. Mesmo sem água, vou ver se eu pego um pouquinho da caixa. Colocar na bacia. Vou passar aqui no chão. Aqui na cozinha, né? Pra ver se acaba um pouquinho também. Porque tem muita poeira, gente. Muita poeira mesmo. Mas gostei, viu? Dessa capa do sofá da outra cara. E essa capa aqui, o bom que ela clareia um pouquinho aqui. Tchau. 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 Parei de limpar lá na sala rapidinho e vim fazer um bolo. Vou colocar nessa assadeira aqui, ó. Tomara que dê certo, né? Aí eu vou aproveitar já que eu vou assar esse bolo já. Eu vou assar pão de queijo também. Pra gente tomar de café agora na parte da tarde. Então agora eu vou colocar no forno, gente. Eu acho que os dois vão caber. Eu já medi lá. Então vai caber os dois, né? Aí eu vou colocar esse pão de queijo e o bolo. Tomara que dê bom, né? E que o pão de queijo não fique pronto antes, né? Pra não abrir o forno pro bolo não desantar. Mas vamos lá, vai ficar uma delícia. Bolinho no forno, bora terminar aqui. Já coloquei aqui tudo pra cima, gente. Eu joguei um pouquinho de água aqui. Que é numa mancha que tem ali. Só pra ver se ameniza um pouco, né? Dá de passar o pão. Dá de passar o mop, na verdade. É... Eu vou fazer aquela misturinha lá que eu gosto. Que é com uau. Que eu sempre falo uau. Não tem nada a ver, gente. Aí já vai sair no uau. Mas é uau. Mais o detergente. Eu fiz uma vez e gostei muito. Muito mesmo. Agora eu vou fazer de novo. Pra limpar aqui junto com o mop. Aí eu separei um pouco de água. Pra já jogar também. Pra já colocar na bacia. E aí eu vou fazer de novo. E aí eu vou fazer de novo. Tá tudo limpo aqui. Colocar o tapete. Que o outro tapete grande. Tá pra lavar. Sujou. Menos de uma semana eu lavei de novo. Daí caiu coisa em cima dele. Aí então eu coloquei pra lavar. Aí agora eu vou colocar esse tapete aqui de crochê. Que ele é muito lindo. Essa cor dele roxa. Muito lindo mesmo, viu? Abaixar aqui a minha cortina. Essa cortina aqui ela deixa o breu aqui, gente. Ela deixa uma escuridão aqui. Que agora é na parte da tarde, né? E tá essa escuridão. Colocar os meus banquinhos também aqui. Deixar eles. São dois, né? Ela já está organizada. E bem escura, viu? Eu vou abrir a porta ali. Ficou assim. As minhas florzinhas ficaram aqui. Que deixa o ambiente a coisa mais linda, né? Meu bambuzinho. Misturado aqui com essa. Quase nem dá pra ver ele. Tá aqui. Tá nascendo, gente, ó. Uma nova aqui. E nasceu essa daqui também nova. Aí nessa outra aqui também tem, ó. Fiz uma caldinha, gente, de chocolate. O bolo está pronto. Ele estava maior, sabe? Aí eu coloquei aqui. Parece que ele foi luchando um pouquinho. Estava grande. Mas agora eu vou colocar essa calda de chocolate aqui, ó. Eu fiz, gente, com creme de leite. Não foi leite condensado, não, viu? Foi creme de leite, achocolatado, um pouquinho de manteiga. Então, aí ficou assim. Agora nós vamos tomar o nosso cafezinho da tarde. Espalhando aqui. Meu Deus! Isso aqui deve estar ruim, hein? Ruim. Não deve estar nada bom que chocolate aqui. Tudo que as crianças mais gostam, né? Um chocolatinho por cima. E esse bolo aqui, ele é bolo de coco. Ele tem um aroma de coco, gente. Muito bom. Ele é daquela marca lá. Não sei se vocês viram. Que eu comprei. Na compra do mês. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É muito boa essa marca, viu? Isso daqui, ó. Coco. É uma delícia. O cheiro tá assim. Exalando aqui o coco. Deveria colocar alguma coisa com coco, né? Mas... Vai ser em coco mesmo. Então, eu vou esperar esfriar um pouquinho. Aí o nosso pão de queijo tá no forno. Eu aumentei um pouquinho porque ele ainda tava branco. Como eu fui assar o bolo, gente. Falei, vou assar o pão de queijo também, né? Que aí a gente já faz dois num só e já economiza. Coloquei aqui em cima da mesa, ó. Que grossinha. Coloquei o bolo, gente, embaixo disso aqui, ó. Não tá no vidro, não. Isso aqui é... Aqueles que dá pra colocar coisa quente, sabe? Eu ia colocar também um pano de prato. Eu até trouxe pra cá, ó. O pano de prato. Mas achei que não é necessidade porque já não tá mais quente, ó. Até consigo segurar, ó. Aí o pãozinho de queijo eu coloquei dentro aqui. Minhas florzinhas tá ali. Tá uma sensação, assim, tão bonita. Aí eu peguei esses pratinhos aqui que sobram da festa do Kaique. Pra gente comer. Porque, assim, como não tem água, eu vou sujar mais prato, né? Vai se a água não volta. Então, aí eu peguei aqui as colherzinhas. Vou cortar pra eles. E aí, o que vocês acharam do bolo? Ai, o pão. Tá gostoso, Samuca? Tá. Ó, esse, ó. E o Kaique sentou aqui, né? Não quer sentar ali. Tá gostoso? E você, Lourenço? Muito. Muito bom? Vou pegar alguma coisa pra gente beber, né? Comer um leitinho. Tá bom! Um leite pra beber também aqui. E ficou assim, gente. Esse é o meu pedaço. Aí coloquei o pão de queijo aqui, né? Que eu falei. E agora, gente, vamos comer aqui o nosso café da tarde. Todo do pão. Tchau, tchau. E aí, gente. E aí, segura, 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 segura aí, vamos ver as estátuas agora, peraí, ninguém se mexe, hein? Tiagi, me ajuda aqui a ver as estátuas, porque são muitas, deixa eu ver essa aqui, mexeu, essa aqui mexeu. E nós que viemos aqui, gente, numa festa do Dia das Crianças aqui no Clube de Ribeirão Preto, fomos convidados, porém a gente veio um pouquinho mais tarde, aí vai ter show, tá tendo brincadeiras, várias coisas aqui, você quer andar? Então vamos lá, e as crianças que querem brincar, aqui nesse brinquedo inflado, ó. Aí vão brincar aqui, estão super animados, gente. Nossa, é um evento muito grande, gente. Tá desde as 9 horas da manhã. Paramos aqui, ó, pra comer. E aí, ó, pra comer. Tá desde as 9 horas da manhã. Tá desde as 9 horas da manhã. E aí, ó, pra comer. 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 Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eles andaram ali, ó. Aí depois eu vou pegar o link e vou ver se eu consigo colocar. E aí Tá bom, véi. Vamos brincar. Vamos lá, ó. Não tem doce. Não tem doce. Agora a gente viemos aqui no parquinho. Segurar as canecas das crianças aqui que ganharam. Aí eles vão brincar um pouquinho aqui. E a gente já tá indo embora já também. Choveu bastante aqui, ó. Agora já tá mais tranquilo. Agora vão brincar e depois a gente vai embora. Tá perdido, filho? Olha o tanto de brinquedo que tem. Olha o escorrega ali, ó. Tem o escorrega. Olha ali, ó. O balanço. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula é pra lá. Lourenço, cuidado, viu? Que choveu. Pode ser que esteja... Lourenço, cuidado, viu? Cuidado, viu? Cuidado, Caíque, desce. Tá molhado, vem. Esse balanço é bom, viu? Olha só. Coubeu os três aí pra balançar. Estão balançando. Tem bastante coisa, bastante brinquedo aqui. Mas só que eu estou assim, ó. Os meus pés já doendo, já. Quase indo embora. Olha que legal, gente. É um skate balanço. Eu nunca tinha visto esse não, viu? Agora eu vi. Olha. Eita, Samuel. Já pegou o jeito, filho? E você, Caíque? Deixa a mamãe empurrar um pouco. Com o dedo, ó. Segura, viu, filho? Ai, que gracinha, gente. O Lourenço já foi lá no outro lá que ele quer ir segurando a mão. Aí ele foi lá. Papai, eu amo. Tá parando? Você quer que empurra mais? Sim. Então vamos. Tem que descer com cuidado, Samuel. As crianças aqui, ó. Só de brincar na terra, gente. As coisas já estão tudo sujas, já. Tá gostando, filho? Tá, né? Ai, que legal, viu? Esse evento. Nem tava imaginando que era tão bom assim, viu? Muito bom mesmo. A Ana Vila, ela tá lá no palco lá, gente. Mas só que assim, lá tá um calor muito grande. Então, tô por aqui. Então, gente, eu tô por aqui andando assim pra lá e pra cá com eles. Os meus pés já estão doendo muito. Então, aí eu tô por aqui com eles, mas já tô quase indo embora já. Né? Ah, se eu tá aqui, eu já vou embora já. Porque tô cansada. Aí amanhã... Ah, já pique. Porque a gente tá acordado desde as quatro da manhã hoje. Ah lá, o Lourenço. Olha o Lourenço. Ele já completou. Ele já completou? Eu tô bem. Faz bonito, Louren, que eu tô filmando você, hein? Vamos ver. Porque assim eu caí, gente. Eu caí. Eu caí sem parar. Você caiu? Só de bunda num... Ah, o Lourenço completou. Ó, Samuel. Parabéns. E o Kaique, o Kaique, eu não tô conseguindo. Eu sentei, gente, aqui. Não teve como. Meus pés estão doendo muito. Então eu sentei, as crianças estão brincando. E eu estou aqui de olho neles, né? Não posso tirar o olho deles. Porque tem bastante criança aqui brincando. Vamos deixar eles gastar um pouco mais de energia. Aí a gente já vai embora já. Bom, agora nós vamos embora. Gostamos muito do evento. E gostamos muito. As crianças se divertiram até aqui, viu? E eu também. Pena que já deu o horário, né? A gente já vai no nosso horário. Já vamos embora. E é isso aí. Vamos chegar em casa agora. Descansar. Que olha, gente. Hoje o dia foi... Acho que foi muito longo, né? Porque a gente tá me acordado aí das 4 horas da manhã. E agora já é quase 9 horas da noite. É chegar em casa. As crianças já tomou banho. Mas vou dar um outro banho neles. Porque tá muito calor. E eu tomar um banho também. E descansar. É o que a gente tem pra hoje. Descansar, viu? Porque hoje a gente aproveitou.